E aí pessoal do canal, estamos aí com mais um vídeo pessoal para vocês aí, hoje estamos aqui em Amélia Rodrigues, na Bahia, estamos entrando aqui na cidadezinha aqui, vamos ver o que tem de bom aí, conhecer um pouco da cidadezinha baiana aqui, tá? Cidade de Amélia Rodrigues Cidadezinha bem, parece né, a primeira pressão aqui, é bem caprichada, tá? Bem cuidada, vamos ver Uma pracinha A taxa de ônibus aqui do nosso lado esquerdo, tem semáforo A rua está interditada aqui? Amélia Rodrigues, tá? Amélia Rodrigues e Bahia A cidade fica aqui pessoal, é, as margens da BR-324 As margens da BR-324 Logo depois do trevo da BR-101, né, o viaduto da BR-101 com a BR-324 Não conheço aqui, tá? Estão passando aqui para dar uma gravada aqui na cidade, para ver o que tem de bom aqui Olha, estamos aqui, está pegando um desvio aqui, né, por trás da rua interditada ali Vou voltar aqui na principal aqui Vamos ver onde vai dar esse aqui, se tem algum comércio grande aqui Então pessoal, a cidade aqui tem uma população estimada em 25 mil habitantes, né? Uma cidadezinha pequena 25 mil habitantes A cidade bem organizadinha, né? Aqui atrás tem um estádio, deve ser o estádio municipal A cidade Aqui eu vou voltar pessoal, acho que tem mais comércio lá para trás Eu já devo estar aí no sentido a barra, já O centro fica naquele início que nós rentremos ali Tem uma rua para a direita e uma para a esquerda, né? Pegamos para a esquerda Loja de imóveis Pousada O SAMU também tem aqui Atrás O SAMU também tem aqui Está em obras aqui, nessa região aqui Tem a pracinha central aqui, bem na entrada da cidade Eu vou pegar para lá agora direto Vamos ver se vai, tem que fazer o retorno Olha, tem um hospital também Eu vou ter que ir ali na ponta Aqui, não, aqui não faz retorno Vou fazer mais aqui na frente Fazer o retorno aqui Vou fazer mais voltar Praça Tempo, pessoal Praça Tempo, pessoal E fora E fora E fora, tem que ir lá O que é que é que é? Tem uma feira aqui que lhe diz tudo aqui com o Vendê. verdura, carne, jaca, pegue tudo aí para vender. Então, vamos lá. É, pessoal, o centro mesmo aqui fica nessa região mesmo aqui, tá? Todas as lojas aqui, Banco do Brasil, Caixa Econômica, entendeu? Fica toda essa região aqui. Hospital aqui atrás, SAMU, então o centro da cidade fica nessas bandas aqui. Então, pessoal, vamos estar saindo aqui da cidade, tá? O que tinha do centro aqui para mostrar, tá? Foi isso que eu mostrei aqui a parte principal da cidade. Ela é uma cidadezinha pequena mesmo. Tipo assim, não tem muita coisa, entendeu? Para mostrar aqui na parte central, não. Exceto essa praça aqui que estamos passando agora, Banco do Brasil, Caixa Econômica. É uma cidadezinha bem pequena. Pelo menos, né? É, hospital e aquela fila, né? Que vai passando. Entendeu? Então, pessoal, eu vou estar pegando a BR agora aqui. Então é isso aí. Para quem não é inscrito no canal aí, se inscreva aí. Para continuar acompanhando aí. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. Deixe seu like aí. Para continuar acompanhando aí. E até os próximos vídeos aí. Valeu!